E sabe quem veio trazer uma bênção muito especial para essa família dos devotos? Conversar um pouquinho mais conosco também sobre o sentido da família, Deus que é família, vamos conversar um pouco sobre essa história toda, muita catequese, aquela mensagem de fé especial, com o nosso querido arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Bom dia, Dom Orlando, sua bênção. Muito bom dia e saudação a todas as pessoas que participam então da família dos devotos nesse grande dia. Eu estava ali na sala e ela tem um bolo que é surpresa, viu? Estou falando da surpresa. A Jéssica que trouxe, Dom Orlando, porque ela faz até bolo, viu? Ah, então está bom. E aqui nós somos uma família também e agradecemos então a Deus que Ele vive em família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus viveu 30 anos na família de Nazaré. Essa família não viveu dias sempre positivos porque foi expulsa e exatamente para o Egito, vocês estavam falando aqui, foram morar no Egito e tiveram muitas dificuldades. O filho até se perdeu, ainda bem que se perdeu no templo, não é? Mas o pai e a mãe foram procurá-los. E assim então nós temos essas mensagens tão profundas da família que começa em Deus e vai de novo terminar em Deus. Mas se a gente vai olhando as Sagradas Escrituras, a primeira página da Bíblia é uma página da família. Deus criando o homem e a mulher, portanto a família, diz que está muito bom. E logo em seguida diz, andem lado a lado. A mulher tirada da costela, quer dizer, o homem nem acima nem abaixo, nada de machismo, mas a igualdade do homem e da mulher nessa imagem bonita da costela. Mas a grande norma que Deus deu para a família foi essa, crescer. Vamos crescer como mulher, crescer como homem, crescer como casal, crescer como cristãos, crescer como cidadãos e a família crescendo. É claro que o mundo vai ser uma grande família. Esse é o objetivo, ser uma grande família. E quando o senhor fala de toda essa perspectiva da família, igreja, família comunidade, a família do lar, a história, a origem da família na palavra, nós também podemos pensar que Deus é família e nós somos essa família de Deus, né, Dom Hernando? Sem dúvida, pelo batismo. E é tão bonito que se nós vermos como é que a igreja começou, começou nas casas, começou nas famílias. E é tão bonito também que nessa família original da igreja havia muita partilha e partilha de bens. O que hoje nós estamos vivenciando é nessa festa e nesses 21 anos é da família dos devotos. E essa família bíblica, que é a igreja, nós vamos sempre lutando para criar grupos bíblicos nas famílias. E até pedir, então, para o pai e a mãe transmitirem aos seus filhos a religião e também os padrinhos e madrinhas que ajudem as famílias na educação da fé. Porque a igreja faz da família o seu grande tesouro. Por isso, tenho aí um livro com o título Amigos da Família, porque há muitos inimigos da família, viu? Nós queremos ser amigos, defensores da família. E o nosso Papa Francisco conclamou e realizou dois sínodos em Roma com 300 bispos do mundo inteiro, dois. Isso é inédito, só sobre a família. E quando ele se refere à família, diz assim, família sadia, mundo melhor. E que na família exista, primeiro, muita doçura. Segundo, muita proximidade do pai, da mãe, dos filhos, dos esposos. E terceiro, firmeza. Pronto, eu já posso ir embora, porque tem tanta coisa bonita aí. Quanta coisa bonita o senhor falou da família também. Eu me lembro ainda o Papa dizendo, Dom Orlando, olha, aquelas palavras cordiais, né? Por favor, com licença, a gentileza. Eu te amo dizer essas coisas na família. Me chamou a atenção um desses domingos, quando o senhor presidia a missa das oito aqui em Aparecida. Na hora da paz, Dom Orlando falou assim, a gente não está se saudando, né? Com todas essas situações de atenção, né? Da saúde e os cuidados devidos, também na liturgia, na pastoral. Dom Orlando falou assim, ó. Agora é a hora da paz. Nós respondemos, o amor de Cristo une essa família. Dom Orlando falou assim, ó. Dá um sorriso pra quem está do seu lado aí na sua casa. Olha que gestos missionários e bondosos. O Papa também disse assim, olha. Viver a alegria do amor é missão da família. E a igreja ajuda a cultivar o amor. E esse seu livro, Dom Orlando, aqui nos capítulos vale a pena. Eu ganhei o livro de presente. Obrigado, Dom. Amigos da família. Amigos da família. E nesse seu livro, Dom, olha, o capítulo um vai ali ter toda uma visão teológica e pastoral sobre a família. Desde lá do livro do Gênesis, entendendo a família hoje, o evangelho da vida. No capítulo segundo, Dom Orlando Brandes vai falar para nós sobre a dimensão ética na vida da família. Uns tempos de tantas dificuldades. Olha que bonito esse trecho do capítulo. A família é a esperança da sociedade. No capítulo terceiro, Dom Orlando vai falar de um ponto importante para a família, que é a experiência do namoro. O que é o namoro? Namoro e amor. O namoro humano. O namoro cristão. A força das paixões. Precisamos conversar bem sobre tudo isso. No capítulo quarto, destinado para os esposos. No capítulo quinto, para os filhos. No capítulo sexto, para as crianças e jovens. É um livro conversando com a família toda e depois concluindo com uma linda oração à Sagrada Família. Que inspiração, Dom Orlando. Inspiração boa. E aí não falta, irmão. Uma coisa importante também. Não esquecermos das pessoas viúvas. Aí tem um capítulo só sobre a morte em família que a gente faz como avestruz. Não gosta de falar, mas é uma grande realidade. E eu estou vendo muita pouca gente, mesmo na igreja, agora falar pouco de tantos viúvos e viúvas desses 70 mil brasileiros mortos. E é uma experiência fundamental. E eu gosto também de comentar, e existe aí no livro, duas famílias que tocam muito o meu coração e com quem eu aprendi bastante. Famílias que têm filhos especiais. Cuidam bem do filho especial. E com grande amor. Isso nos ensina também, então, a respeitar todas as pessoas. E a outra, a adoção. Quando eu encontro aqui no santuário, em qualquer lugar, família que adotou um adulto, como já adotaram venezuelanos aqui no Brasil, e o Papa adotou lá em Roma, muçulmanos e levou para dentro do Vaticano, isso é espírito familiar. Então, sejam louvadas também as famílias que adotam crianças, adultos, jovens. Isso é belo demais. E por isso, então, Deus haverá de abençoar as famílias que adotaram o santuário, Nossa Senhora, como a família dos devotos. E essa família que hoje, são amigos mesmo, participantes, missionários, essa família dos devotos, que hoje nós queremos agradecer muito, não é, Dom Orlando? É um testemunho de amor à igreja, você que faz parte dessa comunidade grande de fé, que é a família dos devotos. Aliás, a igreja começou assim, como muito bem dizia Dom Orlando, mas aqui em Aparecida foi assim, na casa do pescador, a família, o vizinho, que se encontrava, que rezava, a família dos devotos reza, realiza, evangeliza e contribui. Sem dúvida nenhuma. E como na família não pode faltar o elogio, estou vendo que a irmã custódia está sempre bem vestida, claro, não é? E você está de camisa nova. Então, aí maridos, elogiem suas esposas, esposas elogiem seus filhos. O elogio une muito as pessoas na família, a gente tem que ser muito positivo. E aqui o grande elogio que eu quero dar, é a família dos devotos. E quero pedir com uma oração. Dom Aloysio Lorchaiter, que está lá no céu, e foi o pai criador da família dos devotos, que nos ajudou a ser família no Brasil inteiro, e transformou este santuário numa grande família, ele interceda por você, que pertence à família dos devotos. Também, claro, Dom Darcy, e todos os missionários, que colaboraram com Dom Aloysio, mas ele é o pai, ele está intercedendo. E eu, olhando para as Sagradas Escrituras, quero dizer a vocês, irmãos e irmãs da família dos devotos, Abraão levou também a sua ajuda para o sacerdote Melquisedeque. O profeta Elias, quando foi a Sarepta, a viúva disse, olha, eu não posso dar um pão para você, porque não tem nem azeite e nem mais farinha. E ele disse, pode fazer o pão para mim. E nunca mais faltou nem a farinha e nem o azeite na pobreza da viúva. Quer dizer, Deus dá em dobro, em segurança, como você dizia antes, em saúde, em conversão, em alegria, em boa convivência. Nós damos os bens, vocês nos dão os bens materiais, nós damos para vocês os bens espirituais. Não sou eu que estou dizendo. É Paulo Apóstolo, naquela grande coleta que a igreja da Grécia fez para a igreja de Jerusalém. E foi exatamente isso. Jerusalém está passando fome. Nós levamos bens espirituais, Jerusalém nos deu bens espirituais, agora nós gregos vamos nos ajudar com os bens materiais. É assim que está acontecendo aqui. Não é? As pessoas nos ajudam materialmente e nós ajudamos espiritualmente. E nós vimos o efeito disso agora nesses tempos da pandemia. E, claro, vou terminando porque na Bíblia teria muitas passagens sobre isso, mas aquela beleza da comunidade primitiva. Não havia necessitados entre eles. E bendita seja Nossa Senhora, que não só viveu em família, mas ela saiu da sua família a pé, caminhando 130 quilômetros para ajudar a outra família. e levou uma trouxinha do enxoval para João Batista que ia nascer. Veja, como tem um fundamento bíblico tudo isso que está acontecendo na espiritualidade, então, da família dos devotos. E você sabe muito bem o que eu estou dizendo, porque eu aqui digo palavras, mas vocês que colocam a mão no bolso e por causa da fé, por amor à Nossa Senhora, e porque temos um pai providência, vocês sabem muito bem, da felicidade que vocês sentem, nós também, de serem colaboradores desta família. Deus ama quem se doa com alegria. E aqui eu só vejo alegria em vocês, doadores, e nas cartas que me mandam. Até pessoas de 90 anos escrevendo para mim e dizendo da alegria de partilhar os bens aqui no santuário e, claro, pelo mundo inteiro. A nossa palavra só pode ser de fato de gratidão, né, Dom Orlando? Gratidão também ao senhor, que é o nosso pastor, que é um pai dessa grande família dos devotos, que cuida com carinho, que vibra e que, quanta inspiração, Dom Orlando nos contagia com esse jeito profético e missionário de falar. Dom Orlando, a gente quer pedir uma bênção especial para essa família dos devotos, porque nós temos a certeza que o Pai do Céu recompensará a sua generosidade e a sua bondade. Mesmo em tempos difíceis, nós estamos vendo a generosidade do nosso povo. Perceberemos juntos. Vamos cuidando uns dos outros que a Mãe Aparecida, Rainha das Famílias, cuida de todos nós, né, Dom? Então, a bênção para todos nós aqui presentes, para todos vocês em casa, especialmente para os membros e colaboradores da família dos devotos, essa oração, como você pediu. Pai Santo, que viveis em família, ajudai-nos a ser reflexo da vossa família. E Jesus, ó Pai, que na Boudas de Caná realizou seu primeiro milagre numa família, eu te peço que continue realizando milagres hoje, como realizou ontem e amanhã em nossas famílias pela intercessão de Nossa Senhora da família de Nazaré, São José e Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero dar um abraço lá para o teu pai e a tua mãe, porque ontem, ó, fez cinco anos de profissão, um filho tão abençoado, muito obrigado, bem-aventurado, sei o que te trouxe, os peitos que te amamentaram, tchau, estou indo embora. Amém, amém. Amém. Amém.